Música 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 . 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Mas a gente tem muito amigo e o meu carro é que eu vou fazer com 4 anos. E o meu filho já não tem 4 anos. Eu tenho que ter 4 anos em que eu estou falando. Não tem que eu não me fazer isso, não tem que eu morrer ou não. Então, o que você faz isso? Mas o que aconteceu com a corona que aconteceu? O que aconteceu com a vida de um problema? A vida de um problema, os alcanos, os problemas de um problema. A vida de um problema em que aconteceu como um problema? Então, o que aconteceu? Foi um problema, mas que não aconteceu. Mas o problema foi fazer um problema, mas que aconteceu com a coisa positiva. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você quiser fazer um pouco depois de ser positivos. Você pode pensar em que é melhor. Por quê? Você não vai ajudar a isolamento? A isolamento tem que ter que estar melhorando. Não existem todas as coisas que estão novas. Você tem que estar normal, você tem que estar em torno. Você tem que estar a comer em casa. Você tem que estar rádicos em casa. Eu já estou aqui com a minha casa, e eu estou aqui com a minha casa e eu estou aqui com a casa e eu estou aqui com a casa. Então, por isso que vocês têm de fazer o que os nossos pais estão fazendo o que os pais estão conseguindo? Ou que os pais estão fazendo o que são? Como vocês estão fazendo o que? Por isso, eu tenho de fazer o que são 5 anos em normal, e eu tenho de fazer o que é que eu tenho de fazer. Mas, eu tenho que tomar as pessoas, mas, mas eu tenho que ter de fazer o que é que eu tenho. Então, a gente tem que fazer isso. E aí Obrigado. E aí E aí O que é isso? o 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 mas deção o qual é o que é o que você consegue a gente o que você consegue se você consegue mas a gente a gente tem que a gente vai ficar com o carnal o que você consegue ou seja ... São amigos, eles estão explorando o olhar para dar uma discussão. Eu falei sobre isso quando eu fiz uma situação de como falar para passar para passar de um dia. Eu falei sobre isso, olha a seguinte, a gente sabe que a gente está fazendo isso em casa, mas eu ainda tenho Rizzo-Ohi de Hinto. Então, eu falei algo pesado assim, mas além de ter um jeito para제ir, não sei mais como a gente está pensando no bigger para passar a casa. Vamos ver o que elas estão perdendo o tratamento, Muito bom. O que eu faço, eu falo. Então, eu digo... Eu e como 10 pessoas centrais nos pular. Eu e vou dizer que a gente está fazendo com 10 pessoas, com 10 pessoas, não tem qualquer um problema. Não tem qualquer tipo de dor, o que é descoberto, como tem pneumonia, as mulheres. Então, eu sei que não comem contigo, não tem boiado fora e balei, na vida na hospital, não tem que morrer. E aí, o que é? E aí 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 E aí